Olá pessoal, é assim que vocês mais uma vez inovando e trazendo todo o sucesso do Brasil para o México. Desde a plataforma, seguros, entrega, equipamentos de ponta, parceiros como o SunGrow, o ABB, Fronius, trazendo tudo que temos de qualidade no Brasil para o mercado mexicano. Algo que a gente não consegue enxergar aqui e é um grande desafio para todos da CISES, para toda a equipe da CISES. É a CISES como sempre inovando e trazendo novidades para vocês. Quando você começou há alguns anos no Brasil, foi uma empresa muito pequena. E hoje você começou o líder do mercado no Brasil com cerca de 70% do mercado. Você veio para o México, eu acredito, não só para se tornar um jogador pequeno no país, mas também para se tornar um jogador. Nosso objetivo principal é replicar o nosso modelo, o mesmo que nós fizemos no Brasil. Começamos em pequeno, mas pensando em grande. Nós estamos focados na toda a solução, para oferecer não só equipamentos, mas segurança. como 3ª grade, então nós vamos ter uma boa estratégia. Nós estamos chegando com muita força, muita força, muita força para começar e ser o líder em alguns meses, ou até mesmo no ano. E estão aese. Amém.